A revitalização da SC-114 entre Painel e São Joaquim vem avançando, inclusive com a colocação já da primeira camada de asfalto em alguns trechos. Governador, depois de alguns atrasos ali naquela obra, o que é que dá para dizer da sua avaliação sobre o ritmo de trabalho agora? Eu disse no meu discurso lá em São Joaquim que eu já saí de lá chateado porque a obra não andava, angustiado porque a gente não conseguia fazer com que as coisas acontecessem no ritmo que a gente desejava e que o contrato exigia e revoltado porque você conversava com as empresas e as coisas não aconteciam. E ontem eu saí satisfeito porque é uma nova empresa agora, nós cancelamos os contratos anteriores e ela está num ritmo muito acelerado, está tudo funcionando, já asfaltaram um trecho importante e com boa qualidade. A nossa equipe de visualização está em cima. Então, pela primeira vez nessa obra, que é uma obra de 56 milhões de reais, a gente sai satisfeito dizendo, bom, agora a coisa andou. E eles se comprometeram comigo de, em dezembro, entregar a obra totalmente pronta para uso da população. E aquela estrada ali, que é Liga São Joaquim a Lares, é uma estrada que se modificou muito, porque hoje a produção de maçã é muito grande, o escoamento de produtos por ali é enorme, o fluxo de caminhões é muito grande. E era uma estrada antiga, com muita curva, com muitos moros e sem terceira pista, então está sendo feito tudo isso e vai melhorar bastante, vai oferecer segurança para toda a população. Então, para a gente que está na gestão pública, é uma tristeza muito grande quando a obra não anda, quando a empresa não cumpre a sua parte, quando há alguma ocorrência ambiental ou, enfim, alguma questão judicial. Mas também é uma alegria enorme quando você consegue fazer com que as coisas aconteçam. E esse é o cenário de agora. Eu voltei muito satisfeito. E esse é o cenário de hoje.